E aí galera, é hora do Top Balada, olha a vinheta aí, vamos nessa! Olha só o Top Balada de hoje, vai trazer pra vocês uma casa que tá fazendo maior sucesso aqui em Barra Mansa. Barra Mansa, fica pertinho de Volta Redonda, pertinho de Resenha, pertinho de tudo aqui, uma das melhores casas, se não a melhor casa noturna que tem aqui na região. E a gente vai entrar e vai dar uma conferida nisso, vamos lá, é o Garage 89, é, garagem 89, vamos nessa? Vamos entrar? Vamos entrar na fila aqui, porque tem fila pra entrar, vamos lá! Yeah, I heard you go with them soft lips. Noite muito bonita aqui no Garage 89. Olha só, achei uma menina menor de idade aqui dentro. Mentira, parece ser menor de idade, mas tem 19 anos. Olá, boa noite, eu me chamo Amanda. Qual a idade? Tenho 19 anos. 19 anos, veio curtir pela primeira vez. O que você tá achando? Estou achando a boate incrível, super legal, um clima maravilhoso. Veio comemorar o aniversário da amiga? Sim, inclusive ela está ali, está comemorando 24 anos, minha amiga Sharon. Ela é tímida, não quer aparecer. Aniversariante, olha lá, aniversariante, mostra ali, ó. Aê, ó. É isso aí, a noite só tá começando, vamos curtir. Agora começou o Dito e Feito lá no palco, vamos nessa. O Dito e Feito lá no palco, vamos nessa. O Dito e Feito lá no palco, vamos nessa. Garagem 89 tem uma parceria muito bacana com Dito e Feito. Vocês curtem a banda? Conhecem a banda? Elas estão aqui sempre pra recepcionar vocês com boa música, com qualidade. Antes de conversar com o Vaguinho, eu vou apresentar cada um. E esse aqui quem é? Viro, prazer. Viro Percussão, vocal e percussão. Bacana. Nigéria, vocal e percussão também. Dodô, vocal e percussão também. Bacana. Enquanto a gente tá conversando, tá aqui o contato deles pra vocês estarem contratando a banda. Mas a parceria aqui é muito forte no Garagem 89. Sempre a gente tá aqui. O que você acha da Garagem 89, cara? Olha, é uma casa com profissionais experientes. A galera vem pra cá com vontade de curtir. Sem brigas, sem discussão. A galera quer mais é curtir, se divertir. Então, poxa, isso pra gente é maravilhoso. Porque o show aqui sempre é bom, sempre pra cima. Sempre animado, alegre. Então, isso que é legal. A gente fica... E muito florida, que eu percebi, né, cara? Quanta mulher bonita dançando. É isso aí, desse jeito. É isso aí. Muito bom, muito bom, muito bom. E o que diferencia também o show é a parte também eclética. A parte musical, a mistura de ritmo. Isso aí, Dodô. Tudo isso e muito mais, né? Além de ser, não só eu que canto, mas tem o Vaguinho, tem o Biro também. Esse aqui também, canta de vez em quando. Eu percebi que muitas pessoas em casa, talvez, têm essa sensação de que vocês só tocam pagode. Mas não. Eu dancei um forró universitário ali com vocês, num ritmo muito bacana. Sim, a gente gosta muito de acompanhar as tendências, né? A gente vê que a música nacional e internacional tem uma mescla muito legal de ritmos. A gente procura fazer isso. A gente usa o pagode, que é o nosso norte, mas mistura um pouquinho de funk, um pouquinho de sertanejo, um pouquinho de reggae. E a gente vai misturando, né? Lembrando bem. A gente faz muita formatura, muito casamento. Onde a gente reúne vários estilos musicais, onde consegue agradar todo mundo que tá presente na festa. E a gente vem há nove anos fazendo isso e não vamos parar. Esse é o nosso ritmo, é o nosso clima e esse é o Dito e Feito. Cara, o menino aqui é bom pra caramba, tá? Todos eles são bons, mas o menino aqui, ó, puxou o tempo de banda. Tem nove anos a banda. Muito bacana. Atende em casa mesmo. O telefone, enquanto a gente tava conversando, tá aqui. O telefone do empresário, desde que vocês podem estar entrando em contato. E ligando... É isso aí, contrata. Vamos ligar, gente. É isso aí, gente. Banda Dito e Feito, ligado com vocês aqui no Top Sul. Vamos lá, vamos curtir mais um pouquinho, que na noite só tá começando. Vamos lá, vamos lá. Olha só, eu já dancei, já tomei um drink, tô me sentindo em casa. Que casa espetacular, aqui em Barra Mansa. Eu vou conversar com um cara aqui, ó, que já é meu mano. É o meu maninho. Beleza, maninho? Tudo bem, e você? Pô, cara, obrigado por receber a gente aqui, a equipe do Top Sul. A gente tá muito feliz em estar aqui na sua casa. Estamos nos sentindo muito bem, principalmente pela segurança que a casa oferece. Vocês têm essa preocupação, né? A segurança é a nossa prioridade aqui, pra lidar com o público, né? Pra as pessoas virem, no entretenimento, tem que ter uma segurança grande. Tudo organizado, liberado pelo bombeiro, né? Duas entradas, saídas de emergência. A casa é toda autorizada, toda organizada. Isso é obrigação. É o básico, é isso aí. Mas, sendo obrigação ou não, tem muitas casas que não tem, vocês têm que estar sempre muito ligados nisso. Maninho, vamos falar do horário de funcionamento da casa Kika. É, aqui a casa funciona a partir das 22 horas. Vai até as programações, geralmente a gente tem duas programações por dia. De quinta a domingo. Cada dia é uma batida diferente, o sertanejo, o pagode. E assim vai indo, o MPB, a gente pega todos os públicos. E é um sucesso muito grande, gente. Olha só, aqui atrás, vocês devem estar vendo, desde 2016. Em junho de 2016 vocês fundaram. É muito pouco tempo pro sucesso que tem a casa, cara. Tem alguma explicação disso aí? É dedicação, graças a Deus, o carinho do público. A gente tenta oferecer sempre o melhor pras pessoas, deixar bem à vontade. A bebida que vem gelada, trincando. Isso, a bebida tem que estar sempre gelada. A música boa. Gente bonita. Gente, é muita... Vocês viram aí, né, eu dançando com a morena. Que noite bonita aqui, né? Muita mulher bonita. Uma casa bem tranquila, eu digo isso pela diversão que eu tô tendo lá dentro. Uma casa bem familiar mesmo, as pessoas muito legais. Hoje eu já identifico a minha crentela, são todos amigos. Tô muito contente com a frequência da casa. É gratificante pelo trabalho que a gente tenta, né? Trabalhar, porque trabalhar no horário noturno sempre é bem difícil, né? Mas graças a Deus tá indo tudo bem. Bacana. Eu já me sinto um cliente da casa, eu vou fazer uma pergunta que nem sabia o que eu ia fazer. Aliás, ninguém sabe as perguntas que eu vou fazer, né? Esse é o bacana do programa. Eu vou perguntar o seguinte pra você. Eu consigo ligar pra cá, porque tá aparecendo o telefone aqui do Garage 89. Tá aparecendo o telefone aqui. Eu consigo ligar e marcar um evento particular, fechar a casa, fazer um aniversário com o pessoal que eu gosto? É só entrar na página nossa lá, tem seis a sete promoters da casa. Vai te dar todas as informações, se quiser quiser. A casa tá aberta pra eventos, entendeu? Então, é só você entrar no endereço lá, tá liberado. E pegar as informações, gente. Bem-vindos. Tudo muito organizado, eu tô muito feliz de estar aqui. Fica com um pouquinho mais de mais, eu vou encerrando aqui com meu amigo. Valeu, obrigado pela presença de vocês, sempre bem-vindo. Eu que agradeço, maninho, agradeço ao Paulo, vamos lá, João Paulo e o pai dele. Qual é o nome do pai dele? Eu sou o Trindade. Eu sou o Trindade, bati papo com ele pra caramba e não perguntei o nome. Mas é um cara muito gente boa, gostei demais. Fica aí com um pouquinho mais e a gente vai curtindo a noite, Top Balada vai encerrando por aqui. Quer ser feliz, hein, pro Garage? Bacana, gostei disso. Eu vou ser feliz, vamos lá. Tudo que é top é seu. Tamo junto! Tchau!